Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim Sejam todos e todas muito bem vindas a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje gente, como você viu aí no título É mais um vídeo de achadinho, estou amando fazer esse tipo de vídeo aqui no canal E hoje, os achadinhos de hoje vai ser em uma loja maravilhosa Que tem aqui no centro de Maceió Que é a Mundo das Utilidades Gente, sabe qual é o melhor dessa loja? É o preço Pois é o preço que nós amamos, tá? É aquele valor que a gente ama Que é um preço único por R$ 3,50 Na verdade, a loja é enorme, bem ampla Então eles dividiram em duas partes, tá? Então tem a parte rica e tem a parte pobre Brincadeira Então tem a parte que é um preço único por apenas R$ 3,50 E tem a outra parte que varia de preços, tá? É um preço variado, que é um pouco mais alto, tá? Então vamos deixar de enrolação Vamos logo conferir essa loja Eu sei que vocês vão amar assim como... Então, grande beijo e fica com o vídeo Então, gente, aqui eu já me deparo com toda essa coleção de talheres Por apenas R$ 2,25 Olha só essa colher Como ela é linda, material bom e bem grande Olha só esse garfo aqui, gente Perfeito, viu? Olha só essa Como é linda, gente E o material é muito bom Essa aqui já é R$ 3,50 o valor Mas também está ótimo E aqui é toda uma variedade de depósitos, né, gente? Tá, qual é? E olha só Cada um mais lindo Amei esse aqui, ó Com essas abinhas Olha só que fofo Amei Por apenas R$ 3,50 Qualquer unidade E eu também amei São esses potinhos aqui De colocar temperos E olha só que lindo Eu amei esse aqui da galinha E eu levaria com certeza esse aqui Tem vários outros modelos, ó Como vocês podem ver Mas o que ganhou meu coração foi esse Não tem jeito, gente Ai, é lindo Aqui já começa, né, a parte de copos Olha só Cada um mais lindo que o outro Tudo por apenas R$ 3,50, viu, gente? É lindo pra dar de lembrancinha de aniversário Olha isso Ai, muito coisa Ai Dos emojis Que lindo Ó, de melancia Tudo muito lindo, gente Esses aqui já são um pouco mais simples Mas que também são lindos Olha aquele lá infantil Amei Pra o Júlio César Essa parte aqui já é o meu vício, gente Meu vício diário Eu sou louca por essas bandejinhas E olha só essa Como essa aqui tá fofinha, gente É bom pra colocar ovos, né Organizar Outra também que eu apaixonei Foi essa aqui Rosinha de coração Meu Deus Que coisa fofa Ai, eu piro muito Por R$ 3,50, gente Não dá nem pra acreditar, né? Olha só, gente Essas caixinhas de MDF R$ 3,50 Também fica ótimo Pra você dar de lembrança de alguma coisa Aqui já tem essas garrafas, ó Pra fazer vasos Olha aqui, mais modelos Porta guardanapo Aqui são mais modelos de garrafa Aqui são copos E não são aqueles que é mal cortado, não, viu? São ótimos e é bem grosso eles Olha só as xícaras Menina do céu Faz tempo, viu? Que eu não vejo um bichinho desse aqui É... A gente costuma muito ver em casas de fazenda Em sítio, né, gente? Mas aqui na cidade Muitas pessoas não usam Mas acho tão lindo Olha só Por R$ 3,50 Apenas também, gente Nossa, tem muita coisa legal aqui Olha só Quanta variedade Olha só, gente Amei E não é só utilidades pra casa, não, viu? Aqui também tem brinquedos Nossa, quando eu era criança Eu tinha tanto medo dessas cobras Eu chorava de medo E olha só Quanta variedade de brinquedos que tem aqui Tudo por R$ 3,50 Aqui já são garrafas E cada uma mais linda que a outra Olha essa Essa cor tá linda Linda mesmo, viu? Olha essa preta Aqui já é a parte de capides Tem várias cores Olha só também o que tem aqui Amei Meninas Não dá nem pra acreditar, né? Que esses potes pra organizar açúcar, café É apenas R$ 3,50 E olha só Ainda tem a opção de escolher a cor Tem essa cor branca E nessa cor aqui mais escura Amei, gente Olha só esses potinhos aqui compridos Vão pra organizar macarrão também E aqui cheguei na outra parte da loja Que é um pouco mais carinho as peças E olha só esse posto detergente Gente, que eu amei essa cor Branco com cinza Amei demais E tem esse modelo aqui também Por R$ 19,00 Eu gostei muito do amarelo Aqui já tem essas luminárias, gente Que eu amei E eu sou louca por elas E eu não achei elas caras, tá? Por apenas R$ 20,00 E eu amei muito também esse modelo aqui Que eu achei ele muito diferente, gente Menina, olas? Olha só que peça linda Bem rica, viu? Que charme É um pouco carinha, tá? R$ 68,99 Olha esse outro modelo Mas só essa beleza, minha filha Compensa, viu? Olha só Olha esse Perfeito Cada um mais lindo que o outro Muito lindo Esse aqui é R$ 69,99 Aqui, ó Tem outras opções, tá? Mais em conta Mas também é menor o tamanho Mas que também é muito lindo Muito lindo mesmo, viu? Então, gente Vou mostrar pra vocês O que eu consegui trazer De lá da loja Mundo das Utilidades, tá? Daqui de Maceió Então, vou mostrar pra vocês O que eu consegui trazer de lá Então, gente Eu consegui trazer esse copinho aqui Que eu fiquei apaixonada Pro Júlio César Então, trouxe ele Trouxe também Esse potinho aqui Da galinha Como eu falei pra vocês, gente Que eu amei Eu me apaixonei Ah, eu achei muito fofo Então, trouxe ele também E olha só O que eu trouxe também Pra mim Que eu não resisti A tanta fofura, gente Que é essa cestinha E olha só O que tá escrito aqui Nessa frase Cozinhar É só um jeito diferente De amar Ah, concordo super, né, gente? Então, eu trouxe ela Pra organizar ovos Na verdade Eu trouxe ela Eu amei E peguei também Uma mamadeira Pra o César Que também estava De R$3,50 E nunca é demais, né, gente? Então, também peguei E peguei também Um copo pra Júlia Que estava também R$3,50 De lá do Mundo das Utilidades Que, inclusive, ela amou Já colocou até água dentro Então, foram isso, gente As minhas comprinhas De lá da loja, tá? Espero muito Que vocês tenham gostado E se você gostar Não esquece De deixar um like pra mim Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ativar o sininho De notificações E é isso Grande beijo No seu coração Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo